Olá pessoal, eu sou o Heroldo da Mate de Brasil, que apesar desse nome é uma empresa brasileira, que nós temos esse nome porque justamente a erva mate brasileira, ela foi feita para o mundo que busca um ingrediente saudável. Estou aqui com as cores, com o emblema da Mate in Box, que é uma galera que está fazendo um trabalho super diferenciado para divulgar realmente o que o Brasil produz de melhor, que é o mate. Tem uns que chamam de erva mate, não tem? Vou te contar uma pequena história. Esse nome erva mate veio, infelizmente, de que os padres queriam proibir os índios de tomar, porque era a erva do demônio, porque dava muita saúde, dava muita energia, até mesmo sexual. Então eles viam os índios consumindo aquela erva, aquela planta, e falavam assim, a erva do demônio. Aí o nome erva ficou acompanhando, 200 anos, 300 anos aí, e hoje ainda se fala erva mate. O ritual do chimarrão, nossa cuia, a nossa bomba, o mate dentro, isso é algo também com uma história maravilhosa que nós temos que preservar. Só que lá no início, quando os cidadãos originais da América do Sul, que erroneamente também é chamado de índio, mas isso é outra história, deixa pra lá, pra outros contarem, né? Mas os índios sul-americanos, como é que eles consumiam a ilex, o mate? Eles chamavam de carrá, a árvore santa. Eles pegavam as folhas, colocavam numa gamela, feita de porongo, que é esse material que dá cuia hoje, e colocavam a água, esperavam infusionar, afastavam e tomavam. Depois de muitos anos, não dá pra se dizer quantos, porque os índios sul-americanos não tinham uma história escrita, então tudo isso são suposições, mas baseadas em relatos passados de uma geração pra outra, né? Começaram a usar os bambus, as taquarinhas, como um canudo. Quando os espanhóis chegaram na América do Sul, eles viram que tinha muita prata. Como é que eles vão levar dinheiro a mais na prata? Transformando aquilo num canudo. Legal, né? Então, em vez de você vender a prata por peso, você já vendia num material trabalhado. Aí que começou realmente a tradição da bomba pra você consumir o mate. Sabe de uma coisa? Deixa eu fazer um apêndice aqui. Antes que vocês pensem que eu sou louco, sabe como é que surgiu a história da asinha na xícara? O chá, quando veio da Ásia pro Ocidente e foi levado pra Inglaterra, ele era tomado ainda naquelas cumbucas de cerâmica. Como os ingleses queriam uma coisa mais nobre, eles começaram a servir em copos de metal, de prata. Só que quando você pegava, queimava os dedos. Então, aquela asinha que foi criada na xícara é uma criação da por 1748. E a indústria existe até hoje na Inglaterra. Então, os ingleses, para glamorizar o consumo do chá, criaram a asinha. Os espanhóis, para valorizarem a prata que tinha na América do Sul, criaram a bomba do chimarrão e do tererê. Então, você tem lá os índios consumindo mate na gamela com líquido. Há relatos históricos de que foram encontrados folhas de mate lá com os incas e com os maias. Então, acredita-se também que o mate era mascado, como até hoje a folha da coca é mascada na Bolívia, no Peru. Então, você vê que tem muita coisa aí por trás que foi esquecida no tempo. Ela foi descoberta no Brasil por um botânico francês, que ao questionar quem consumia aquelas folhas, falou que eram os índios, os índios guaranis. Então, por isso que teve o nome de Ilex paraguariensis. Na verdade, tinha que ser Ilex brasiliensis. O Brasil, ele optou pelo mate verde, ou seja, nós colhemos a folha nas áreas de produção, trazemos para a indústria, secamos e rapidamente colocamos no mercado. Entre a produção e você ter o pacote no supermercado, ter a opção de comprar uma erva mate nova, não passa mais do que 15 dias. Os argentinos, como as ervas mates deles são produzidas a baixa altitude, no Brasil normalmente é produzidas acima de 800 metros, e na Argentina, no máximo, até 50 metros do nível do mar, o sabor, ele é muito adstringente. Então, os argentinos, eles precisam colher, secar e estacionar o mate. Estacionando o mate, eles deixam ele parado em galpões de 6 meses a 12 meses. Esse é o padrão também que se consome no Uruguai. Então, esse padrão de mate estacionado, que alguns chamam também de adormecido, ele é um sabor bem adstringente, bem diferente. Então, assim como nos cafés, que existem vários tipos de café, capoe vermelho, robusto, arábio, cafés especiais, no mate existem inúmeros tipos de sabores. Tudo depende da origem e da forma de processo. Viu só? Tem muita história por trás de tudo nesse mundo. A Mate in Box, ela é curadora de mate. Então, não deixe de assinar o Mate in Box, você sempre estará recebendo, não somente uma erva mate, um mate, um chamate. Você estará recebendo orientações e sugestões das melhores origens, tanto do Brasil, como também de outros países.